Didi Zerfinho O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sou eu mesmo sem pintar Cheio de luz na garganta Eu sem você aniversário Pouco a pouco o coração Vai criando a fé Me dá tua voz Salva-me no canção Salva-me na solidão Salva-me na escuridão Vem de peça de mim, seu amor Salva-me na escuridão Salva-me na escuridão Não me deixe sozinha Me proponho a continuar Mas amor é uma palavra Que diz a gente e tu vida Sobrevivo menos sem mudar Cheio de luz na garganta Sem você ou nem pensar Com a pouco o coração Perdendo a fé Perdendo a fé Perdendo a fé Perdendo a fé Salva-me na escuridão Salva-me na escuridão Salva-me na escuridão Salva-me na escuridão Não me deixe sozinha mais Não me deixe sozinha mais Obrigado.